E aí pessoal, já estava um pouco escrito porque eu comecei a fazer o... a minha frase de abertura ficou muito estranha e aí eu quis cortar, então vou continuar a tentativa de manter essa segunda playlist de topologia geral, sobre uniformidades, para minha surpresa houve feedback das pessoas aparentemente se interessaram por esse tema, como no vídeo anterior foi mais uma motivação de como chega na definição e a definição foi meio que vi isso no final, começar então recordando, então uma uniformidade, então uma uniformidade é um filtro, só que não em x, mas em x cartesiano, assim como a métrica ela não está definida no x, mesmo cartesiano, então é um filtro em x cartesiano x satisfazendo as seguintes condições, então satisfazendo as seguintes condições, então a primeira condição é que esse filtro, ele define uma quase uniformidade em x cartesiano em x, ou seja, para todo u que pertence a u, existe... então lembra que a gente ia chamar esses elementos da uniformidade, então a gente chama de anturrage, eu provavelmente estou falando isso muito errado, ou faixas, essas são as faixas da diagonal, as anturragens da diagonal, eu vou falar anturrage mesmo, se for o caso alguém me corrigir nos comentários, eu vou adorar saber falar isso do modo correto, até lá eu vou falar anturrage, ou enturrage, não, anturrage, tudo bem, então tem que ser uma quase uniformidade, ou seja, para todo u, para toda anturrage existe uma outra, outra, tal que quando a gente faz v bola v, isso está contido em u. A outra condição é que para todo u que pertence a u, quando você faz... lembra que isso aqui é uma relação binária, é um subconjunto de pares ordenados, de x cartesiano em x, então a gente pode pensar no inverso. Então, isso aqui acontece. Ah, isso pertence ficou meio feio, né? Ah, eu esqueci de uma outra, né? que foi a primeira condição quando a gente foi dissecando como obter essa definição de uniformidade a partir de espaços pseudométricos, que a diagonal do x, ela precisa ser um subconjunto de u para toda a anturragem, para toda a anturragem, para toda a anturragem, certo? Então, recordando, isso aqui a gente quer que seja reflexivo, né? Então, isso aqui a gente está pedindo que essas relações, essas faixas sejam reflexivos, no sentido de que dado x, o x que pertence a u para todo x. Isso aqui é para a gente ter uma coisa parecida com a simetria na pseudométrica ou na métrica, tá? E isso é o que a gente costuma fazer no sentido de pegar um r sobre 2, tá? Quando a gente está mexendo com raios e coisas assim. Tanto que daqui em diante, então notação, a gente vai indicar... A gente vai escrever 2v como sendo v, bola v, tá? E eventualmente, se precisar, eu não lembro de alguma ocasião que precisa, pelo menos no começo. Mas, se a gente tiver n maior que 2 e a gente escrever alguma coisa desse tipo, isso aqui vai significar nv, bola v, tá? A ideia é que essa composição para a gente vai funcionar como a ideia... Quando você pega alguém que você pode compor e compor e compor e compor e ainda vai estar contido dentro de outro sujeito. Isso é o que você faria no espaço métrico quando você divide o raio ou pega uma bolinha menor. Isso dá esse tipo de controle para a gente, tá? O melhor jeito, eu acho, de ilustrar como que você faz a transição entre espaço métrico e pseudométrico para espaço uniforme é pegar um resultado que a gente conhece de espaços métricos e provar em espaços uniformes. Então, pelo menos, se eu não demorar muito fazendo isso, se eu demorar muito vai ser só isso, mas se for rápido a gente vai ver mais coisas. Mas como ainda são só 6 minutos, talvez dê para falar de mais coisas. Então, vamos lembrar desse teorema aqui. No material ele está enunciado como um corolário porque eu faço na ordem contrária. Mas é conhecido como Teorema do Número de Lebeg. Eu acredito que esse seja um dos enunciados. Eles dizem o seguinte, que se você tem um espaço pseudométrico. Em geral, falam para métrico, mas você não precisa que seja housef para funcionar. Então, se xd é espaço pseudométrico. Compacto. Isso aqui é claro, é um abuso de nota, é um abuso de linguagem que a gente sempre faz, né? Porque o espaço métrico não é compacto. O espaço cuja topologia induzida pela pseudométrica é compacto, já que é uma propriedade topológica. Então, o espaço pseudométrico compacto, ou seja, a topologia induzida é compacta. E w uma cobertura por abertos de x. Então, a gente tem todos esses ingredientes aqui nas hipóteses do Teorema do Número de Lebeg. Espaço pseudométrico compacto e w uma cobertura por abertos de x. Então, com isso tudo, existe um delta maior do que zero, tal que para todo S contido em x, isso aqui acontece. Se o diâmetro do S for menor ou igual que delta, então vai existir um w na cobertura que contém esse S inteiro. Esse é o Teorema do Número de Lebeg. Ele tem algumas aplicações fora de topologia geral. Se não me engano, aqui ele vai ser usado pelo menos uma vez futuramente, mas não no contexto do Número de Lebeg. A gente vai provar esse negócio para espaços uniformes. Na verdade, nem é para espaços uniformes, tá pessoal? A gente não vai precisar usar isso aqui. A gente não vai precisar usar que a simetria vale para espaços quase uniformes. Então, se você tirar a simetria da sua métrica aqui, eu não sei o nome da função que é uma pseudométrica sem assimetria, deve ser uma A simétrica, sei lá que desgraça vai ser o nome disso, mas ainda vai funcionar, provavelmente. Mas enfim, isso aqui é um resultado conhecido. A ideia desse desenho é que você está num espaçométrico que é compacto, você tem os abertinhos que cobrem espaço, aquela coisa toda. em certo sentido, você consegue encontrar outro, você consegue encontrar um raiozinho, tal que se você pega qualquer conjunto que tem um diâmetro menor que esse raiozinho, então esse conjunto tem que estar todo dentro de uma bola, de um desses abertos que a gente fez aqui no começo. assim, ele é bem útil quando ele é usado, assim, ele é sempre mágico, sempre parece mágico o uso dele, porque ele, em certo sentido, ele consegue fazer para você esse delta de certa forma, ele funciona uniforme no espaço todo, olha só o nome aparecendo. Então, o que a gente vai fazer é, na verdade, provar esse aqui ó, teorema. Eu gosto de chamar ele de teorema, antes era número de Lebeck, então agora é entorrage de Lebeck. E a demonstração vai ser essencialmente a mesma que você faria se fosse provar aquele negócio. Então, é assim. Eu vou escrever espaço uniforme, mas lembre-se que vale para espaço quase uniforme. mas se XU é espaço uniforme, compacto, e aí de novo aqui é o mesmo tipo de abuso de linguagem, quando você pega a topologia induzida por essa uniformidade e olha o espaço topológico, ele é compacto, tá? Mas, gente, ninguém fez isso. E a IW, se essa IW é uma cobertura por abertos de X, Então, existe uma entorragem, qual o nome eu usei no texto? L, é de Lebeck, né? Então, existe uma faixa em torno do hexagonal, tal que para todo S que estiver contido em X, vai valer essa implicação. Se o S cartesiano S estiver tudo dentro da entorragem, então vai existir uma aberta de cobertura, tal que o S está contido em W, tá? A ideia, sempre lembrando, é que quando a gente escreve uma coisa desse tipo, a gente pode pensar que isso aqui é um número que indica um raio em torno da diagonal. Então, isso aqui é psicologicamente a gente escrever que distância de X a Y é menor que L. E o Engelkin escreve assim, tá? Só que isso aqui é só uma anotação, uma coisa de distância. Mas eu tenho resistência, mas às vezes é útil para alguém. Não foi útil para o Engelkin. Então, a prova vai seguir os mesmos passos que a gente faria se estivesse provando isso para espaços métricos ou espaços pseudométricos. Então, demonstração. Mas, a princípio, a ideia seria para cada X que pertence a X, esses abertos podem ser umas coisas muito loucas, esses abertos do W. Então, a gente pega coisas que a gente conhece melhor. Se tivesse um espaço pseudométrico, a gente ia pegar bolas, né? Bolas centradas em X para cada X. Bolinhas de um raio delta X. Aqui, o que a gente vai pegar é para cada X. A gente refina a cobertura aberta por vizinhanças que a gente conhece. Então, a gente vai pegar um WX que pertence à cobertura. E como é um aberto a definição da topologia induzida pela uniformidade, são os abertos gerados naquele sentido que lembra a métrica, mas gerados pelas bolas uniformes. Não que as bolas uniformes vão ser abertas, mas são todos os conjuntos, tais que qualquer ponto do conjunto você tem uma anturrage, tal que a bola uniforme gerada por aquela anturrage está toda contida no aberto em questão. Então, a gente pode pegar uma anturrage que a gente vai... Isso aqui seria o delta X, né? Então, é um delta X, tal aqui. Isso aqui está contido. Opa, pera. Aqui ficou errado. Então, a gente está denotando assim, né? Pronto. Então, tal que a bola centrada em X, a bola uniforme, digamos assim, de centro X e raio, o X está contido no WX. Só que não só isso, né? Como a gente tem esse UX, que no espaço métrico seria o delta X, e o U é uma uniformidade, a gente também pode pegar uma outra anturrage, que aqui ela ia corresponder ao delta sobre 2, tá? Então, tal que quando a gente faz isso aqui, está contido no X, tá? Então, a gente pegou essas duas coisas. Pegou um raio, por assim dizer, em torno do X, tal que a bola uniforme está toda dentro do WX, o WX é um aberto da cobertura, e também pegou um outro raio, que em certo sentido ele é menor que a metade desse, tá? Mas isso no contexto de uniformidade. Então, isso aqui, a gente só está falando que isso aqui acontece. Tudo bem. Agora, a gente tem isso, o que a gente observa é o seguinte, isso aqui, para cada X é uma anturragem. Então, quando a gente olha, quando a gente faz, e isso é uma vizinhança que contém o X, não necessariamente aberta, mas é uma vizinhança. Então, tem interior não vazio, há um aberto lá dentro, tá? A gente tinha visto que quando é quase uniformidade, o interior desses conjuntos é não vazio e o X está dentro, e o X está dentro dele, tá? Então, isso aqui é uma cobertura por vizinhanças. Em particular, se a gente pega o interior de cada um desses caras, isso é um aberto. Então, a gente ainda vai ter uma cobertura por abertos de X quando a gente pega os interiores dessas coisas, e como o X é compacto, a gente vai ter, a gente consegue uma subcobertura finita. Então, como o X é compacto, existe um subconjunto F, finita, tal que o X se escreve como se a união só dessas vizinhanças, dessas finitas vizinhanças. Então, fazendo um paralelo com o que a gente estaria escrevendo se tivesse um espaço pseudométrico, a gente teria pegado refinamentos dos abertinhos, cadê aqui? A gente teria pegado refinamentos dos abertinhos de W, que seriam bolas de centro X e raio delta X, contido em W e X. E aí, como o delta X é maior que zero, a gente pegaria o delta... não, esquece o que eu falei. Como a gente está pegando esse delta X positivo, a gente agora pega delta X sobre 2. E aí, aqui nesse argumento, isso aqui seria a coleção de todas as bolas de centro X e raio delta X sobre 2. Essa cobertura tem subcobertura finita e a gente seleciona ela aqui. Agora, tendo esses finitos delta X sobre 2, a gente pegaria o menor deles. O próximo passo do argumento seria esse. Como U é um filtro, ele é fechado por interseções finitas. Então, quando a gente faz isso aqui, esse V como sendo interseção desses VX com X pertencente a F, isso é uma faixa da diagonal na uniformidade, no espaço uniforme. E não só isso. Então, esse cara até aqui vai fazer o papel do menor dos delta X, dos delta X sobre 2, no caso. E não só isso. A gente afirma o seguinte. Para todo X que pertence a X, essa é a nossa afirmação. A nossa afirmação é a seguinte. Para todo X que pertence ao espaço X, existe um W que pertence à cobertura, tal que o VX está contido inteiramente nesse W. Tudo bem? Isso. Exatamente. Nota que isso não é completamente óbvio do que a gente tinha antes, porque o que a gente sabia antes é que, para todo X, existe um W que contém um W da cobertura, que contém algum, era algum UX, UX, né? Tinha um índice variando aqui antes, tá? Agora, agora não, a gente encontrou um que funciona para todos os X. Essa é a sutileza. Agora a gente conseguiu uniformizar, olha só, o raiozinho que faz isso. Então, essa afirmação segue por quê? Então, fixa o X está fixado. Então, a gente quer mostrar que existe um W para o qual vale essa inclusão. Mas nota que se Y pertence a algum VX, isso significa que o XY, pela definição do que é a bola uniforme, eu dei play, eu esqueci isso, dei play. Ah, estou gravando. Então, existe... Não, não é que existe. Significa que isso aqui acontece. Só que o V, por definição... Meu Deus, não sei fazer nenhum ponto, mas... É a interseção dessas coisas aqui. Deixa eu usar... Outra letra. Vou colocar Z. Z pertencente a F. Tá? Aqui é Z, Z pertencente a F. Enfim, a variável muda. Então, a gente tem isso aqui. Só que, além disso... Como... Vale isso aqui... Então... A gente tem isso pela definição... O V é essa interseção. Se o Y está aqui dentro, então o par está aqui. Só que não só isso. O X pertence a X. Então, existe... Um W que pertence a F. Tal que o X... Tal que o X... O X... O X... Pertence ao V... W... A gente tinha visto... A gente... Por conta de estrela. Isso aqui é por conta... De estrela. Então, existe algum... Alguma dessas bolas tais que o X que a gente está pegando pertence a ele. E a gente tinha tomado... Agora a gente vai usar o modo como a gente escolheu esses sujeitinhos. Porque agora... Isso aqui diz para a gente o quê? Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu criar outra lousa. Deixa eu criar outra aqui. Então, nota... Que isso aqui diz para a gente... Que... W, X... E X, Y... Ambos pertencem... Ao VWzinho. Porque, bom... O X, Y pertence a todos os VZs... Com o Z pertencente a F. Em particular, para esse W... Que está em F... Ele também pertence. Agora... X pertence a isso... É uma abreviação para isso. W, X... Pertence a... Agora é W. Então... Esses dois estando aqui dentro... Meio que a gente corta isso aqui... Que é o que a transitividade faz, né? Então... O W... Y... Pertence... Ao VW... Bola VW... Tá? Porque existe alguém... Pensem um pouco, mas... O... A gente... A gente chega nisso aqui. Só que isso aqui... Isso é o 2VW... Que por definição... Pelo modo como a gente tomou... Está contido... No U de W... Então... Isso significa que... O Y... Pertence... Ao UW... Desse UW... Só que pelo modo como a gente tomou os UWs... Aqui... Aqui... Ele está contido no W... No aberto... Correspondente... Então... Isso aqui... Está contido... Nisso aqui... Então... De fato... Existe alguém... Então... Como esse Y era qualquer... Era um Y qualquer... Aqui... O que a gente mostrou... Mostrou aqui... Esse negócio... Está todo contido... Dentro... Desse aqui... Então... Recaptulando... Isso... Em linguagem... De... Espaços métricos... Esse V... Que a gente tomou... Como interseção... De todos os VZ... É na verdade... O... O menor... Dentre todos os... Delta X sobre 2... Que a gente tinha pegado... E o que a gente está afirmando é... Que quando a gente pega... As bolas... De... Centro... Delta... Em torno de qualquer ponto... Pega um ponto... E olha a bola de centro... Delta... Onde esse Delta é o menor... Então... Vai ter um aberto da cobertura... Que contém essa bola... É isso que está sendo dito aqui... Bom... E aí... O que a gente fez? A gente pegou um ponto... Cuja distância... Dos X até ele... É menor que esse Delta... Daí... Como... E aí... Como a gente sabe... Que o espaço... Por ser compacto... É a união finita... De bolas de centro... X... E raio Delta... X sobre 2... Para X percorrendo... Conjunto finito... A gente sabe que existe... Algum... Algum Delta... Existe algum desses finitos pontos... Tais que o X... Que a gente começou a história... Dista menos do que... Delta... Sobre 2... Delta... 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 W... Sobre 2... Desse cara... Só que como... A distância entre X e Y... É menor que Delta... Que é menor... Que todos os... Delta... X sobre 2... Desse conjunto finito... A gente faz o truque de usar a desigualdade triangular... Isso aqui é a desigualdade triangular sendo usada secretamente... Só que no contexto uniforme... E aí a gente conclui que a distância do Y... Que a gente começou pegando... Para esse W... Que a gente encontrou... A capacidade... Tem que ser menor que duas vezes... A metade... Tem que ser menor que duas vezes... O Delta... W... Sobre 2... Mas o Delta... W... Sobre 2... Quando você multiplica por 2... É o Delta... W... Diz que o Y que você pegou... Está na bola de centro... W... E raio Delta... W... Só que essa bola foi pegada... De modo a estar dentro de um aberto... Que a gente fixou da cobertura... Então é a mesma coisa que você faria... Em espaços métricos... Pseudométricos... Só que sem usar métrica... Tudo bem? Está... Levemente mais geral... Aliás... Bem mais geral... Que a gente vai ver... Em algum momento... Que espaços uniformes... Não são... Métricos... Em geral... Tá... É uma classe... Bem mais ampla... Do que espaços métricos... Então a gente está fazendo... Uma generalização bem... Bem ampla... Mas usando... Secretamente... A mesma linguagem... Uma das belezas... De espaços uniformes... Para mim é essa... Você se livra... Dos Y e Deltas... Mas eles estão lá... A essência deles... A essência verdadeira deles... Está lá... Então a gente... Provou essa afirmação... Para todo X... Existe um W... Tal que o VX... Está contido em W... Feito isso... Acabou... Porque a gente quer... A gente queria encontrar... Lembrando... A gente queria encontrar um L... Uma enturragem... Tal que sempre que isso aqui acontecesse... Existisse um negócio aqui fazendo isso... Bom... Bom... Mas... Agora que a gente já encontrou aquele V... A gente tem um... A gente divide ele por 2 de novo... Ou seja... Agora... Tome L... Pertencente... A uniformidade... A uniformidade... Você pega o Mânton-Rag... Satisfazendo isso aqui... E dividir por 2... E dividir por 2... Mais uma vez... A gente pede que isso aqui aconteça... Esse sujeito... Satisfaz o que a gente queria... De fato... Se... A gente pega um S... Que está todo contido em L... Então o que a gente quer mostrar é que existe... Um W... Um W... Tal que... O S... Está contido em W... Só que... Veja... Fixado... Um Z... Em S... Fixamos ele... Ah... Se... X... Y... Pertencem a... A esse negócio aqui... Deixa eu reescrever sem outra lousa... Para não ficar confuso... Estava bom até agora... Aqui... Eu vou... O vídeo vai ter só isso... Eu não vou... Entrar em coisas mais pesadas... A gente quer mostrar... Que o S... Vai estar contido em W... Para algum W... Então... Vamos... Vou deixar mais claro... Talvez eu vou mudar isso até no texto... Talvez ela está um pouco confusa... Então... A gente vai fixar dois caras... Eles podem ser idênticos na verdade... Mas... Fixados... A gente vai fixar... X e Z em S... E a gente vai buscar... W... Em W... Tal que... O X pertence a W... Só que... Esse mesmo W... Vai funcionar para qualquer X... Isso vai ficar claro no argumento... Só para não... Do outro jeito... Estava mais rigoroso... Do jeito que eu escrevi... Mas... Assim... Acho que fica psicologicamente melhor... O que que... O que que a gente vai fazer? Como que a gente faz para concluir isso? Nota que... A gente pega... Um outro Y em S... Que a gente vai usar isso aqui... Então... A gente tem... X e Y... X e Y em S... Porque... O X... Que a gente fixou... Tá em S... O Y também... E... Esse outro Z... Qualquer... Que a gente fixou... Ele... É tal que isso aqui acontece... Esse Z está fixado Pode inclusive ser o mesmo? Pode, não tem problema Aqui está Z E Y está em S Então o que a gente tem é ZY Aliás, hoje aqui eu escrevi na ordem contrária Desculpa Foi mouse E não é em S Em S cartesia no S É a fome pessoal Estou com fome, ainda não sei O YX está em S cartesia no S Porque Y está em S X está em S ZY pertence a S cartesia no S Então a gente tem ZY E YX Ambos pertencem a S cartesia no S Só que S cartesia no S está contido em L Então esses caras estão em L Então esse Y Qualquer que a gente pegou Morre Usando uma desigualdade triangular Digamos assim Então o que a gente tem é que o ZX Pertence a 2L Mas então O Como 2L A gente pegou o contido em V ZX pertence A V Mas aí a gente usa A A gente usa a afirmação que a gente tinha Só que no lugar do X A gente coloca Z Então para todo Z que pertence a X Então para todo Z que pertence a X Existe um W de Z Que pertence a W Tal que o V de Z Que está contido nesse W de Z Então quando a gente usa aquela afirmação Então quando a gente usa aquela afirmação para esse Z Então o que a gente tem A gente tem isso Mas o VZ está todo contido dentro de um certo dado Z E essa implicação Diz para a gente que o X que a gente pegou Pertence ao V de Z Que está contido no dado Z Então como o X era qualquer A gente mostrou que Todo elemento do S A gente consegue fazer um malabarismo Para concluir que vai existir um W Tal que ele está lá dentro Então isso diz Como esse X era qualquer Foi tomado arbitrariamente em S E esse cara Ele independe do X Nota que ele está dependendo do Z Que é outra coisa que a gente fixou Esse X é qualquer Então a gente encontrou um W Que satisfaz isso aqui Tá legal? Então É assim que você faz Essas transições Entre espaços uniformes E espaços métricos Você vai Ah, como que eu faria aqui Se fosse uma distância Dividir por esse tipo de argumento Você consegue transportar ele muito bem Tá? Então Como é um tema um pouco Mais incomum Eu acho que Eu gastei bastante tempo Com esse único resultado Mas eu queria fazer ele direitinho Assim Fazer as As pontes Entre o que vocês possivelmente conhecem Tá? Com o contexto uniforme Mas aí No próximo vídeo Da semana que vem A gente já vai Ir pra Pra parte de uniformidades Que eu Que eu começo a achar interessante Que é A continuidade uniforme Sempre que eu via A continuidade uniforme Quando eu estava estudando No começo Parecia uma coisa Meio à toa Pô A pessoa definiu Continuidade uniforme Por que definiu assim? Só pra fazer as contas Darem certo Não sei o que Mas a gente vai ver Que de um ponto de vista Categórico Tá? A continuidade uniforme Ela é natural Porque ela é O que O que Preserva A estrutura uniforme Na categoria Que a gente vai ver Que é uma categoria Dos espaços uniformes Tá? E a gente vai ver Continuidade uniforme Nesse contexto geral Dos espaços uniformes Se tudo der certo No próximo vídeo A gente prova O teorema De Heimkanter Que é aquele Que se você tem Uma função contínua Com domínio compacto E os espaços Em questão São uniformes Então a sua continuidade Ela não é só continuidade Ela é continuidade Uniforme Tá? E aí Depois a gente vê De onde a gente vai Passando pra isso Tá? Tem bastante Tem bastante Coisas interessantes Sobre esse negócio Talvez eu pule um pouco E aí Depois que a gente Falar sobre Continuidade uniforme A gente já entra Direto em uniformidades Completas Tá? E completamento De espaços uniformes Que é onde Tá A verdadeira magia Da coisa Pra mim Pelo menos Tá? Mas é isso Bom final de semana Pra vocês Pessoal E fiquem em casa Se vocês puderem Ninguém gosta De função exponencial Quando a estatística É a gente Falou!